Fala, galera do YouTube, beleza? Que é Scruise, mas o que a gente tá fazendo? Imagina de ver vocês em breve, galera, nesse vídeo de outra série. Mais um vídeo da nossa série de Mortal Kombat 10, no último episódio dessa série, neste canal. Não vai ser o último vídeo de Mortal Kombat, mas o último episódio da série em si. Bom, eu treinei um pouco com a Cassie, a variação dela é lutadora, e vamos lá, então. Continuar, vamos lá. Já chega. Paramos no episódio aqui com a Jack, que foi um... Foi horrível, horrível, eu não gostei daquele episódio, foi horrível. Mas eu tô de... mas a compensação, eu tô com a... Cassie, que é boa demais. Eu não sei vocês, mas tô armando isso. Você gosta de coisas estranhas. Escravos, vocês morrerão hoje. Então! Vocês lutaram juntos contra dificuldades enormes. Guerreiros menores não teriam se saído tão bem. Obrigada, Grão-Mestre. Eu ficarei aqui para expulsar Kotal'kan para Exoterra. Avancem até o Templo do Céu. O destino do Plano Terreno está em suas mãos. O Lorde Shinnok está quase terminando. Logo, a corrupção do Jinsei será irreversível. Então a invasão pode prosseguir. Raiden e seus aliados não poderão oferecer resistência. Quando o mundo cair, nosso caminho para a vitória estará aberto. Avise ao Lorde Shinnok que o Oni e o Orok estão prontos. Ao comando dele, iremos lançá-los no plano terreno. Encontrou o Portal do Raiden para os Céus? Sim, mas suas defesas o protegem. Não podemos passar. Isso é inaceitável. Depois que o plano terreno for destruído, devemos concluir a vingança do Lorde Shinnok, invadir os Céus e destruir os Deuses Ancestrais. Venham. Guerrear contra os Céus? Se Shinnok pode derrotar os Deuses Ancestrais? Sim, do Universo. Entendi. Kung Lao. Velocinho, desse jeito. Seremos todos escravos do submundo se não conseguirmos fazer isso. Vamos. Paqueda! A sua mãe já lhe contou o que eu fiz com os amigos dela? Matei todos eles num piscar de olhos. E a sua própria filha? Se orgulha disso? Estamos unidas na morte e você se juntará a nós. E eu vou te dar uma criação adequada. Hell yeah! Eu treinei com a Cassie. Agora eu tô... Só que dizem que essa é assim, ó. De todos, esse aqui é o capítulo mais difícil. De todos, dizem que esse é o capítulo mais difícil. Mas a Cassie também... Não é nada legal também. Eu aprendi o combigo dela aqui, ó. Merda. 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 Não tô conseguindo fazer o combo direito. Pera. Pera. Sai, Sindel, sua chata! É. É mais ou menos isso aqui. Tá pegando fogo, bicho! Puta vida! Easy! 22% de dano. Oi, Cassie. Cassie foi... É legal. Ela é muito boa. Tem que aprender a jogar com ela. Obrigada, mamãezinha querida. Mas melhor não. Obrigada, mamãezinha querida. Mas melhor não. Pide... Pide cantando. Pide cantando. Pide cantando. Nossa, que merda. Oi, Kitana. Eu sei jogar de você. A paz, sua princesa. Você acha que palavras podem me deter? Obrigada pela ajuda. De nada. Vamos logo, moças. Você quer morrer primeiro? E assim seja. Essa cena é muito boa. Principalmente essa variação aqui, que é o que eu mais sei jogar. Vai ser triste jogar com ela. Mesmo eu gostando dela. Não tô conseguindo fazer o combo. Sim! Foi for a honra de victory! Oh, yeah! No último episódio. Oh, Cassie! Sim! Caramba! Meu primeiro flow é victory! Aí, esse ataque é chato. Minha fúria não tem limites. Ele percorre o campo inteiro. É chato demais. A Kitana é boa. Hell yeah! IHAS winning with Florence's victory! Woo! Você não vai matar mais ninguém. Nossa, foi muito linda essa. Humilhei a Kitana. Sério. Ajude a Jaque. Foi o primeiro fall is victory na série, né? Foi isso, né? Pois é. Você está péssima? Você está péssima. Isso é muito animador. Eu posso lutar. Jaque? Não é nada. Como no Cordistão. Patata! Bota o Tibi, ó. Já que eu vamos cuidar deles. Atrasaremos vocês. Pode esquecer. Droga. Tomem muito cuidado. Vejo vocês do outro lado. E eles vão me atacar-me. E se enterram bem fundo. Tem que ser de você. Eles vão crescer. Põe as suas entranhas. Pelos deuses. Pai! Daddy! Apunhala, criança. Primeiro pai, depois a filha. Será que o gosto deles é o mesmo? Não vou te dar essa coisa pra experimentar. Sua pira, né? Oh, podia ser Flowers Victory, né? Falando nisso, eu nem mostrei o... Eu quero mostrar o... O Fatality dela. Fatality não. Também. O Fatality dela é da horinha. Isso aqui. X-Ray. Paf. No saco que ela não tem. Mas se tivesse ia doer demais. Não me pervoque. O que é esse? Faz o que eu tô te mandando. Pato, ato! Pato, ato! Pato, tibio! Paf! Pato, ato! Pato, tibio! Pato, tibio! Tá easy, tá easy! Você é um inseto? Eu sou o Parabrisa. Puta merda aqui do baile, né? Que lindo o Obocombo, né? Ei, pequenininha. Eu tô vaga demais pra ser pequenininha. Não. Pegue o Shinnok. Mas? Eu te amo. Pai? Então, você é a cria de Johnny Cage. É justo que eu extermine toda a linhagem dele. Se quiser pegá-lo, vai ter que passar por mim. Ow! Assim é melhor. Veja, senhorita Cage, como eu arranho a carne do seu pai. Este é o destino dos que me desafiam. Uma morte horrível e dolorosa. Seu desgraçado! Por favor, não seja que nem o Shao Kahn! Vai ser que nem o Shao Kahn! Vai ser que nem o Shao Kahn! é nojo mas eu treinei até um falar o jeito só que lindo eu defendi né mãe pois é né que é esse ai que é se quer se quer se quer se quer se quer se quer se a última é o último boss é entendível tipo se não tá tão feio assim quanto a da se bem que tá rápido assim para o episódio final eu tô fazendo até que bonito bolas do chalco do chinok chalcan morreu felizmente cara aqui ó eu acho o chalcan mais legal assim ai ele não morreu ui que susto filha deus eu sabia que ia começar ae consegui dar o como completo quer dizer não é como completo é uma parte como que eu tive não tive tempo de aprender o como completo assim né se noxa ganha por esse foguinho lembrando dessa parte né eu tô defendendo desgraça eu tô defendendo desgraça eu tô fazendo desgraça eu tô fazendo desgraça muitas vezes ou que chino aqui o choro é livre perdiu playboy CO 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 COMBO BREAKER! Foi você? Legal! Cassandra Cage! Coloque-me no Jinsei! Que? Mas isso vai te matar! Preciso ser purificado! Depressa! Que? 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 Eroni... Kamimou... Watashi wa... Jin... Jokashimasu... Ha... Wajokashimasu... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?